Durante a semana nos deparamos com jogos novos e interessantes pra conhecer nos próximos anos, tá galera? E entre uma boa diversidade ali de gênero, o mais adorável e conhecido deles são os jogos onde a gente viu o personagem na tela. E claro, né? Pra gente não perder o foco de nada, hoje o assunto vai ser sobre 10 jogos mais esperados, né? Entre 2021 e 2022, quando se trata de terceira pessoa. Beleza? Então se você curte esse estilo de jogatina, vem comigo porque a lista tá repleta de jogo impressionante pra gente conferir nesse e nos próximos anos. Pra encabeçar essa lista insana, temos um impressionante Lost Suicide. Jogado em terceira pessoa, esse RPG tava sendo criado somente por uma pessoa, porém o projeto ficou tão promissor, galera, que a Sony decidiu abraçar isso e dar andamento com maior força em tudo. Recentemente o game divulgou uma nova gameplay, né? Mostrando não só um nível acelerado de combate, como também cenários diferentes do que a gente tinha visto no início do projeto. Esse exclusivo aqui parece estar realmente incrível e vale muito a pena a gente conferir quando ele for lançado. Mundos abertos de exploração é o que não vai faltar pra gente jogar, né pessoal? Mas eu quero lembrar vocês sobre a intrigante forma de gameplay que Break Waters nos apresentou. Explorando o mundo procedural em terceira pessoa, o jogador vai explorar profundidades oceânicas e perigosas, além de ter que enfrentar titãs enormes em diversos pontos do game. Além disso, você precisa explorar, criar itens de sobrevivência e até minerar matérias pra construção da sua base ou até mesmo ali meios de transporte. Além do mais, Break Waters também vai contar com um sistema de plantio que pode te ajudar na alimentação e na sobrevivência do game. Com a presença de uma variedade de missões envolvente, Scrimson Desert é também um dos jogos que tem muita gente de olho, viu pessoal? E quem ainda promete chega em 2021. Apresentando uma campanha single player extensa, a gente controla Macduff, o líder de um bando desorganizado de mercenários. Jogado em terceira pessoa, o jogador vai enfrentar um mundo cheio de criaturas míticas que ameaçam a subsistência dos personagens do game. Você precisa formar o seu bando de mercenários e fazer escolhas estratégicas, usando um sistema de combate focado em ação, enquanto também trabalham juntos ou até contra outros jogadores que habitam o mesmo mundo. Chegou a hora da gente enfrentar diversidades esmagadoras contra mais de 20 tipos de inimigos, tá galera? Além de 11 xenomorphos diferentes ao longo das suas escalas evolutivas. Aliens Fireteam é um jogo cooperativo em terceira pessoa, onde você e mais dois amigos precisam lutar pra sobreviver em antigas ruínas alienígenas. Situado no icônico universo do Alien, aqui, fuzileiros navais são lançados em uma luta desesperada pra conter essas ameaças, viu? O trabalho em equipe é crucial e o jogador vai ter disponível no seu arsenal mais de 30 armas e 70 acessórios pra te fortalecer nessa jornada insana. Dando ainda mais poder a grade de horrores em terceira pessoa nos games, temos Evil Dead The Game, tá? Controlando o personagem Ash Williams ou até mesmo seus amigos da icônica franquia de filmes, vocês precisam trabalhar juntos em um jogo repleto de ações multiplayer e questões relacionadas ao PVP e cooperação. Você e mais três amigos precisam explorar essa que há e gerenciar uma forma eficaz de achar itens-chave pra selar um portal que dá acesso entre o mundo real e o mundo infernal. Inspirado nos três filmes da franquia, Evil Dead The Game traz uma jogabilidade bastante intuitiva e visuais muito bem detalhados. Something Dark in the Woods Something Dark in the Woods Something Dark in the Woods It took Linda And then it came For me Inicialmente anunciado como Project Atia Forspoken foi revelado como um novo título recente. Jogado em terceira pessoa também, aqui o jogador controla uma jovem heroína. Foi lançada para a terra perigosa chamada Atia. Apesar dela não conhecer esse lugar, ela vai ter que se adaptar às mudanças e aprender habilidades mágicas para sobreviver. A desenvolvedora diz que o jogador vai enfrentar inimigos temíveis e vai ter que superar provações traiçoeiras em uma jornada inigualável. É muito difícil a gente achar um jogo de mundo aberto pós-apocalíptico e tenha detalhes bonitos e ambientações tão interessantes, né galera? Mas a notícia boa é que recentemente a gente conheceu The Day Before, um jogo de mundo aberto, pós-apocalíptico e de sobrevivência também. Aqui o jogador tem uma vasta liberdade de exploração, né? De um game que se passa nos Estados Unidos, onde você acorda em um local sem saber ao certo de como você foi parar lá. E aqui também a gente precisa caçar itens de sobrevivência e também lutar contra zumbis sedentos por carne humana. E além do mais, esse MMO aqui te coloca frente a frente a outros jogadores online que também vão buscar sobreviver. Um outro jogo que a gente não viu muita coisa sobre ele também, galera, mas que com certeza deve aparecer nos próximos anos é o Projeto DT, tá? Que faz parte de um hack and slash bem semelhante ali a Lost Suicide. Jogado em terceira pessoa, aqui a gente controla uma personagem com habilidades brutais de combate, além de um nível excelente em visuais gráficos. Esse jogo se trata de um AAA, tá galera? Isso quer dizer que tá tendo um alto orçamento financeiro sendo aplicado no Projeto. Apesar da escassez de informações, tudo o que foi mostrado até agora, pelo menos, parece ser bem interessante. Outro jogo em terceira pessoa, Outro jogo em terceira pessoa que eu tô louco pra conhecer é Hogwarts Legacy, tá pessoal? Que traz uma aventura incrível sobre o universo do nosso querido Harry Potter. Definido pra ser um jogo de RPG, você controla um personagem desconhecido que acaba descobrindo ter poderes mágicos ali, né? Que cabe a você controlá-los. Pelo que foi mostrado até agora, Hogwarts Legacy tem como prioridade um alto nível de detalhes gráficos, né? Que inclusive estarão prontos pra nova geração, além, é claro, de um mundo aberto vasto pro jogador explorar. Originalmente anunciado na E3 de 2019, Elden Ring faz parte de um grande e próximo foco da From Software. Executado também em terceira pessoa, o jogo vai se passar em um mundo aberto cheio de ricas tradições e uma história sanguinária. Foi dito que grande parte dessa história de RPG vai dar bastante ênfase em um mundo de fantasia sombrio, bem semelhante ali aos jogos Souls que a gente conhece, viu pessoal? E apesar de não ter uma data definida de lançamento ainda, Elden Ring é esperado pra chegar ainda a esse ano, sendo um dos jogos mais aguardados da geração. Bonificando essa lista, então não poderia de forma alguma esquecer da grandiosidade de um dos jogos que mais chamou a nossa atenção nos últimos meses, hein pessoal? Black Mave Wukong faz parte de um projeto promissor que tá sendo feito apenas pra PC até o momento, tá? Mas calma, é quase certo de que dependendo da magnitude do game, ele também vai chegar nos consoles de nova geração. Jogado em terceira pessoa, o game mostrou um combate impressionante, mano, além de gráficos detalhados e uma jogabilidade que vou te falar, viu? muito bem executado. É como eu falei, galera, jogos em terceira pessoa também é o que não falta no mercado, hein? E apesar da gente ver uma grande diversidade ali de estilos diferentes, esse aqui com certeza é o que domina a maior parte de tudo isso. E não pense você que é só isso que vai ter de jogo não, viu? Tem jogos intrigantes também como o Pragmata, o Little Devil Inside, o Canna Bridge of Spirits, o Ratchet Clank Rift Apart, o Crono Otsi, o God of War, o Horizon Forbidden West, o State of Decay 3, o Final Fantasy 16, o The Dark Pictures House of Ashes, o Project Eve e vários outros. Se eu esqueci de citar algum jogo da hora em terceira pessoa aqui nessa lista, já deixa aí nos comentários pra ajudar a galera a ficar antenada também, viu, pessoal? Gostou do vídeo? Então já senta o tapão no like pra fortalecer o crescimento e a divulgação do canal. Ele ajuda muito o canal a ser mais recomendado e alcançado, tá? E se ainda não é inscrito e quer ficar por dentro de várias novidades do mundo gamer, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações pra você não ficar de fora de nada. Um grande abraço e tudo de bom sempre. E se inscrever e ativar o sininho de notificações 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 e ativar o sininho de notificações